Bom pessoal, tá vendo esse PC Gamer aqui? Eu vou ligar ele nesse monitor, porém esse monitor, a saída dele aqui ó, vou mostrar pra vocês, é VGA ou DVI, não tem HDMI, mas eu vou ligar no HDMI, tá nesse aqui, no HDMI. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ligar o monitor que não é HDMI, que é DVI, o branquinho, VGA, numa placa de vídeo HDMI. Pra isso pessoal, eu vou utilizar esse cabo aqui ó, tá vendo esse cabo? Aqui é DVI, aqui eu vou ligar no monitor, e aqui eu vou ligar na placa de vídeo, beleza? Eu vou fazer a conexão aqui pra vocês verem. Então fica assim pessoal, DVI aqui ó, no monitor, vai acompanhando o cabo, ó o cabo, vai no HDMI da placa de vídeo, beleza? Aí dá vídeo, funciona tudo certinho. Nesse caso aqui pessoal, não vou conseguir mostrar pra vocês, porque esse computador tá com defeito, e eu tô trabalhando, tá? Mas esse cabo eu testei ontem, por exemplo, num computador gamer, que tava aqui, e funciona de boa, funciona, tá? O problema não é esse, porque não tá dando vídeo. Aqui eu tô fazendo uma análise, porque esse computador aqui tá com defeito. Mas esse cabo aqui, é mão na roda, tá? Pra você que tem o monitor antigo, DVI, VGA, e quer utilizar o HDMI da placa de vídeo. Mas só pra teste, tá pessoal? Não é pra jogar, porque isso daí você pode ter alguma perca, tá? Assim, de desempenho, essas coisas. O correto é HDMI pra HDMI mesmo, cabo direto, tá? Mas apenas pra você que trabalha com manutenção de computador e tal, e precisa de um cabo ali, não tá sem um monitor HDMI funcionando e tal, não tem um monitor HDMI ainda, você pode contornar com esse cabo. Então ele vira um grande quebra galho aqui, e funciona, tá pessoal? Funciona pra você fazer o teste aí, na placa de vídeo, pra ver se ela tá dando vídeo, tudo certinho. Beleza? Então tá aí, ó, mais uma dica pra vocês. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Falou!